Entre o céu e a terra, na bela vila velha, entre os morros e as pedras, e a história, ao mistério que vem do amor, Deus visita seu povo, sempre, sempre, de novo, aqui onde a terra quase toca o céu, e as estrelas parecem ao alcance das mãos, o mar e a extensão do infinito, e como verdade tão nua, o sol brilha toda manhã, Mãe da penha e das alegrias, Mãe de todos os nomes, és, ó Maria, a esperança, porto sempre seguro, um amor verdadeiro e tão puro, tens, ó Mãe, no olhar, um brilho divino, conheces a fé dos teus peregrinos, mãe do amor tão sensível, mulher, a ti meu canto de amor, louvor e fé, as montanhas tu foste, contará Isabel, o que falou a ti, o anjo Gabriel, e ao mundo tu deste a luz, apresentaste no templo, teu menino Jesus, Deus se encantou com a tua graça, provar... Parabéns, Vila Velha! Hoje, o município mais antigo do Espírito Santo, comemora seus 486 anos. A bonita e riquíssima história do Espírito Santo, começou aqui, em solo Canela Verde. Nós preparamos uma bonita homenagem a todo o povo de Vila Velha. Frei Paulo César, canta com a gente! Devotos corramos, a Mãe de Jesus, ao Seu santuário, que é graça, que é luz. Mãe Santa de Deus, e nossa também, protege-nos sempre na morte. Amém! Frei Pedro Palácios, a Vila chegou, e ao bem dessas almas, com fé se entregou. Mãe Santa de Deus, e nossa também, protege-nos sempre na morte. Amém! Plata com o Mãe! Humilde Eremita, em Santa Porfia, Modesto Oratório, com Sagra Maria... Mãe santa de Deus e nossa também, protege-nos sempre na morte, amém. Na rúdica bela subi oração, no trono divino descia o perdão. Mãe santa de Deus e nossa também, protege-nos sempre na morte, amém. Aos pobres, aos ricos, a lei no Senhor, o apóstolo santo pregava com a dor. Mãe santa de Deus e nossa também, protege-nos sempre na morte, amém. E as tribos dos índios, com grande alegria, adoram a Cristo, amando a Maria. Mãe santa de Deus e nossa também, protege-nos sempre na morte, amém. Mãe santa de Deus e nossa também, protege-nos sempre na morte, amém. É dos peregrinos, materno solar, o tempo onde alcançam favores sem paz. Mãe santa de Deus e nossa também, protege-nos sempre na morte, amém. Mãe santa de Deus e nossa também, protege-nos sempre na morte, amém. Tem um sentimento de quem é Canela Verde, quem ama Vila Velha. São 486 anos e exatamente domingo de Pentecoste que Vasco Fernandes descobriu aqui o Espírito Santo. O orgulho de ser capixaba, o orgulho de ser capixaba nasceu aqui em Vila Velha. E eu tenho o orgulho de ser prefeito e de estar comemorando o primeiro ano de nosso mandato como prefeito. Infelizmente, a pandemia não tem desfile, não tem aglomeração, mas tem muito amor envolvido porque estamos fazendo muitas entregas para Vila Velha. Estamos planejando a Vila Velha do futuro. Agradeço a Deus e também agradeço a Virgem da Penha, a Nossa Senhora da Penha, para abençoar não só a mim, mas também a toda Vila Velha. Existem grandes desafios na cidade de Vila Velha, mas nós estamos encarando esses desafios. E eu tenho certeza que vamos superá-los juntos. Sob a colina sagrada, Vasco Coutinho fundou a cidade encantada que a Virgem Santa, a Virgem da Penha, abençoou. É daqui, do alto da Penha Sagrada, que Nossa Senhora das Alegrias, a Senhora da Penha, olha, abençoa e intercede por todos os teus filhos e filhas. É daqui, da Penha Sagrada, que homens, mulheres, crianças, juntos num só coração, nos unimos em preces e em gratidão. Nos encantamos com a beleza desta terra e dizemos que temos orgulho de fazer parte do povo Espírito Santense. Paz de bem, viva Vila Velha! Venha de onde vier, vamos chegando devagar. Veja a beleza desta terra, com seu povo feliz, sempre a cantar. Sob a colina sagrada, Vasco Coutinho fundou a cidade encantada que a Virgem Santa abençoou. Homens, mulheres, crianças, juntos num só coração, para frente, Vila Velha querida, pela grandeza da nossa nação. Venha de onde vier, vamos chegando devagar. Veja a beleza desta terra, com seu povo feliz, sempre a cantar. Sob a colina sagrada, Vasco Coutinho fundou a cidade encantada que a Virgem Santa abençoou. Amém, viva Vila Velha querida, pela grandeza da nossa nação. Para frente, Vila Velha querida, pela grandeza da nossa nação. Amém, viva Vila Velha querida, pela grandeza da nossa nação. Amém, viva Vila Velha querida, pela grandeza da nossa nação. Amém, viva Vila Velha querida, pela grandeza da nossa nação.